A CIDADE NO BRASIL 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 Tanto é um blues Estar em dois Cê dá uma blues E eu bato em sítio E se morrer Estar em do tempo Estar em dois Estar em dois Hoje em três Estar em dois Estar em dois Um pedemônio Dispunir de onde vai Meu amor e do bravo Me unir Tanto no samba Cale em ser O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL